Sua empresa sustentável e economizando com a GDISA, com a geração distribuída, toda a energia produzida vem de fontes renováveis e gera até 20% de economia na sua conta. Quer saber mais? Acesse agora mesmo gdisa.com.br, se cadastre e comece a economizar. GDISA, economia na conta de energia e mais lucro pra você. GDISA, economia na conta de energia e mais lucro pra você.